Bonjour, je m'appelle Rezende, Luciano Rezende, je suis brésilien, donc je viens du Brésil, je parle portugais, je suis professeur de français pour le brésilien. Bonjour! Como se apresentar e conhecer pessoas? Essa aula é muito gostosa, espero que você faça ela quantas vezes for necessário, claro, faça o download dela. Eu vou procurar falar menos em português a partir dessas aulas, a partir do módulo 2 e módulo 3, para que você tenha mais entendimento. Acompanhe o visual e depois com o áudio você vai forçar a sua memória. Então dá uma olhada também no bônus sobre memorização. Lá eu coloquei a minha raspinha de limão, o meu gosto, o paladar, para que você aprenda melhor e fixe na sua memória, tá ok? Então vamos lá! Se apresentar e conhecer pessoas em francês. Dire seu nome e seu prínome. Eu me chamo Durand. Eu me chamo Nicola. Eu me chamo Nicola Durand. Eu sou Durand. Eu sou Nicola. Eu sou Nicola Durand. Eu sou Nicola. Meu prínome é Nicola. Meu nome de família é Durand. Eu sou a pronúncia. Eu sou francês. Eu sou francês. Eu sou de nacionalidade. Eu sou ancestral. Eu sou de nacionalidade. Eu sou de origem algérien. Eu sou de origem algérien. Je suis né en 2005. Je suis né le 10 juin 2004. Ma date de naissance, c'est le 14 mars 1987. Pour les escolariser, je suis étudiant. Je suis étudiante. Je suis étudiante en deuxième année. Je suis étudiante en économie. Je suis en première année. Je suis en première année de sociologie. Je suis collégien. Je suis collégienne. Je suis en sixième. Dire sa profession. Je suis employé. Je travaille chez moi. Je suis informaticien. Je suis fonctionnaire. Je travaille dans le secteur bancaire. Je travaille dans l'agroalimentaire. Je suis au chômage. Je cherche un travail dans l'informatique. Je m'appelle Paul. J'ai 15 ans. Je veux bien. J'habite à Paris. J'ai un frère. Mon frère s'appelle Patrick. Ma soeur s'appelle Karine. J'ai aussi un chien. Ma couleur préférée, elle est blanc. Et toi? Présente-toi. Bom, aqui você pode ver várias frases. Algumas eu coloquei a tradução e outras não. E vai ser assim de agora pra frente. Eu vou tirando aos poucos, porque eu já sei o que foi entregue pra você em módulos anteriores. Como o me te se, mata sa, monton son. Sobre masculino e feminino. Aqui é o chien, chiena. E aqui em outras formas também. Vamos continuar acompanhando aqui, que tem mais alguns exemplos bem gostosos aqui. Vamos lá. Olha só. Isso aqui é bem totalmente informal. É o você mesmo que a gente se conhece. É o tu. Ok? Entre o tu try e o vai, a gente vai ver isso no módulo 3. Que não depende da politesse. Politesse é uma forma educada. E conhecer ou não pessoas é outra coisa. A gente vai ver isso no módulo 3. Vamos lá. Como tu te apelas? Quel âge tu as? Onde tu habitas? Tu es né où? Quelle est ta nacionalité? Quelle est ta date de ton aniversaire? Qu'est-ce que tu aimes? Ou seja, como você se chama? Quantos anos você tem? Onde que você habita? Mora. Você nasceu onde? Qual é a sua nacionalidade? Qual é a sua data de aniversário? E o que que você gosta? Espero que você tenha adivinhado isso. Se não, faça de novo. Vamos ver as respostas para isso. Olha só. Cada um tem uma cor. Quais foram as respostas de alguém dessas perguntas aqui? Olha só. Je m'appelle Marie. J'habite a Lyon. J'ai deux ans. Je suis française. Je suis né à Paris. Mon anniversaire? C'est le 2 janvier. J'aime le basquete. Ok? Todas essas perguntas aqui, respondidas por uma mocinha de 12 anos, que se chama Marie. Vamos mais exemplos agora. Eu vou ler só em francês. Tá bom? Você encontre Luc e você o saluei. Vamos lá. Salut. Ça vai? Você apresentou a mme voisine. Olá. Eu me chamo Sandrine de Tronc. Você perguntou a uma dame se ela é Suisse. Você é Suisse? Você apresentou a outra estudante. Olá. Eu me chamo Bertrand. Olá. Eu me chamo Luiz. Eu tenho 12 anos. Eu sou inglês. Eu não sei falar francês. J'habito en France maintenant. J'habito à Coupelle. Demain, je vais au colégio. Je suis content. J'ai un peu peur quand même. Ok. Aqui a pessoa se apresentou, falou de onde que ele é, que idioma que fala, onde que ele está indo e como que ele está se sentindo no final. Olha só que bacana. Mais um. Essa moça chegou para esse rapaz e perguntou aqui em azul. Então, cada linha é uma pergunta da direita e resposta da esquerda. Vamos lá. Ela fala. Bonjour. Comment tu te appelles? Salut. Je m'appelle Alexandre. Quand est-ce tu né? Et quel âge as-tu? Je suis né le 2 janvier 1989. J'ai donc 21 ans. Et où habites-tu? J'habite à Cádiz depuis deux mois. Et d'où viens-tu? Je viens de l'Anne-Visieu, en Bretagne, dans le nord-ouest de la France. Ou seja, perguntou para ele onde que ele nasceu, quantos anos ele tem, onde que ele mora e de onde que ele vem. Olha só. As perguntas estão bem simples e tudo que a gente já está vendo anteriormente. Vamos continuar. Vamos lá. Só em francês. Você acompanha a tradução para você ter entendimento. Quelle âge as-tu? J'ai 10 ans. Quand est-ce que tu es né? Quand est-ce que tu es né? Je suis né en 1996. J'ai 10 ans maintenant. Quand est-ce ton anniversaire? C'est le 5 janvier. Le mien est le 21 mai. Je vais avoir 7 ans. 7 ans. C'est l'âge de raison. Ok. Aqui terminamos mais esses aqui também. Olha só. Como que é simples. Isso aqui, claro, está no modo informal. Você já viu o formal. Vamos ver outros desenhos aqui também. Olha só. Qui est Julie? C'est la question. Qui é Julie? Julie é uma filha. Ela é 8 anos. Ses cheveux são blondes. Ela é os olhos dele. Essa bebê é o frere de Julie. Julie a boiled uma filha. Ela é uma filha. Ela é 2 amigos. Paul e Jennifer. Juli a um chão e um chat. Agora, Paul. Quem é Paul? Paul é um garoto. Ele é nove anos. Ses cheveux são branco. E ses olhos são vermelhos. Paul a um frere. Mas ele não tem sozinha. Ele tem dois amigos. Juli e Jennifer. Paul a um tortue e um perroquet. Você sabe mais agora sobre Paulo, Paul, e também sobre a Juli. Juli, que a gente viu aqui antes. Falou sobre cor de cabelo, cor dos olhos. Então, você está conhecendo um pouco mais. Vamos mais algumas frases aqui. Só vou falar em francês. Você repita cada vez que você me ouvir. Bonjour. Como você se chama? Bonjour, madame. Eu me chamo Victor. Enchante de fazer a sua conhecimento. Seja bem-vindo. Obrigado, madame. Eu também estou encantado. Eu também estou encantado. Poder eu perguntar você? Eu vou ver mais tarde. Olá, eu sou Natali. Eu moro em uma pequena casa no meio da terra, no sul da França. Eu tenho 35 anos e eu trabalho em uma escola maternidade. Eu tenho três filhos. Um grande garça e dois pequenas. Eu amo ouvir de música tudo em fazer a sua cozinha. Como você se chama? Eu vou lá. Espero que você tenha entendido grande parte. Se não entendeu, faça o download. Ouça novamente. Veja novamente. Acompanhe com os PDFs. Faça. Não faça tradução. Eu faço tradução de muita coisa aqui. Mas muitas vezes eu faço entendimento. Eu vou colocar traduções diferentes. Como se fossem sinônimos. Lógico. Para que você tenha entendimento. Não se apegue à tradução. Continue sempre com o contato regular com o idioma. Ouça várias vezes por dia. Quando você puder. Quando você puder ler. Leia também. Porque assim você completa o ciclo de 45, 48, 50 dias. E você já tem, no mínimo, uma noção básica do francês. Para você se comunicar. Se apresentar. Poder comprar. Poder pedir coisas. Poder perguntar preço e pagar. Esse é o nosso objetivo aqui no Passaporte para o Francês. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Tchau, tchau. Tchau.